O que é o Dr. Fábio Monteiro? Enfim, ele tem aí uma grande carreira, grandes palestras em várias instituições. Grande divulgadora, o Dr. Fábio Monteiro Espírita, nos órgãos de divulgação. E voltou à nossa casa, tendo uma solicitação, impedindo nós. E isso nos dá muita alegria. Hoje ele vai nos falar sobre se a felicidade é deste mundo mesmo. Então nós vamos passar a palavra a ele. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos abençoe. Para esta noite, bendita, agradeço novamente o convite. Muito feliz de estar aqui. Eu sou privilegiado, porque tudo que eu lembro de uma casa por a qual eu tenha passado, eu tenho muitas. Espírito bebedor é assim mesmo, passa tudo que é lugar para poder pagar as suas dívidas e ser rolares. Então fiz muitas palestras já e tem muitas pela frente assim, espero. Aproveitar que nós não estamos aqui de férias encarnados. Estamos aqui para trabalhar e trabalhar para a nossa dívidas e ser rolares. Geralmente eu lembro de uma casa, eu me recordo, uma casa lá boa, agradável, muitas. Espírito bebedor é assim mesmo, passa tudo que é lugar para poder pagar as suas dívidas e ser rolares. Então fiz muitas palestras já e tem muitas pela frente assim, espero. Aproveitar que nós não estamos aqui de férias encarnados, estamos aqui para trabalhar e trabalhar para a nossa dívidas e ser rolares espiritual. Geralmente eu lembro de uma casa e me ligar para o seu dívidas. Eu tenho muitas, como eu falei, faço muitas palestras durante a semana, mas eu falo, nossa, você pensa em todas essas casas, não, a espiritualidade entra quando eu esqueço, né? Quando eu esqueço de entrar em uma casa, eles se encarregam de inspirar algumas casas para me chamar e fazer um trabalho. de aprender muito com vocês, a minha intenção é essa. O tema que eu trago hoje não é diferente de outros temas que eu busco trazer em outras casas, que é uma visão da religião, que o Espiritismo é religião porque ele tenta nos ajudar com a nossa transformação em conduta de cidadãos e de seres encarnados, seres espirituais encarnados. Então, os palestras que eu busco fazer é para que a gente possa trazer essa religião para a nossa vida prática, para o dia a dia, para o trabalho, para qualquer lugar que você esteja, né? Mesmo que vocês não saibam, vocês estão agindo religiosamente, vocês estão respirando religião, em algum bom sentido, a religião não é uma religião de idioma animática, daquela que não se pensa, mas aquela que se sente e que se faz o próprio bem. Eu lembro de uma assertiva de André Luiz, em Ajuda Cristã, que a virtude não é a voz que fala, mas é o poder que irradia. A virtude não é a voz que fala, mas é o poder que irradia. Então, a minha proposta é que aprendamos um pouco mais para que lá fora possamos ser um exemplo vivo. Uma luz que irradia virtude, em qualquer circunstância, e não só uma pessoa que fala, mas trazendo. E é com esse propósito que eu vim falar sobre a felicidade. E o título é um questionamento, a felicidade é desde o momento? Será que é mesmo? É muito fácil ter visado sobre a felicidade e ser feliz em momentos de muita opulência, em que não há problemas financeiros, não há perdas materiais, em que há uma lotinha saudável em sua vida. Saudável é no sentido do terra a pé, no sentido de que você tem a sua viagem programada, não tem problemas de saúde, não tem perda de entes queridos. Isso é tudo certo, é uma estabilidade maravilhosa, mas quanto algo, algo que vem de uma tempestade em nossa vida, que vem nos chacoalhar, nos trazer um desconforto, como é então? Será que somos felizes mesmo? Ou é uma felicidade aparente que está capoteada, está escondida, no verniz das conquistas materiais? Essa é a proposta, a gente tem que raciocinar um pouco a respeito desse tema, que eu trouxe um roteirinho, muito difícil de tratar desse tema, sem... A gente tem uma ideia maravilhosa, como eu disse, na verdade, para mim e para vocês também. Então, assim, nós somos felizes? É a pergunta que eu ia nos fazer. Nós somos felizes? Eu sou feliz? Você é feliz? Aí a resposta vem com outro questionamento. Por que estaríamos aqui hoje? Por que você está aqui hoje? É porque você está feliz ou porque você está infeliz? Temos que reconhecer as nossas demandas, até mesmo para nos motivar a novos passos, fazer trabalhos, caritativos, nos auto-persensuados, conhecer a nós mesmos. Como o filósofo sábio, com atividade chamada só, ele já diz, conhece ativismo, porque as verdades estão dentro de você. E ele queria preconizar isso de auto-envenecimento. Outro questionamento. Somos autossuficientes? Nós somos autossuficientes? Não precisamos de Deus, não precisamos de religião nenhuma, não precisamos de paixão, não precisamos de ninguém, de ajuda de ninguém, seja mesmo. Ainda encontramos pessoas que entendem ser autossuficientes. Até que lhe vem uma perda. Às vezes até a morte, o que é certa a morte em nossa vida, a morte carnal. Lembre-se, somos espíritos em experiência carnal, e não corpos com experiências espirituais. Em essência, somos espíritos, somos provisoriamente aqui. Então, a questão que se segue é, somos autossuficientes? A resposta para aquele que é sábio diria, não somos autossuficientes. Precisamos muito da ajuda das pessoas ao nosso redor. Precisamos muito de Deus. Fazemos preces a Ele constantemente. Fazemos pedidos, inclusive pedidos legítimos. Precisamos dEle o tempo todo. Mas as respostas que vai se seguir, se cada um de vocês, se cada um de vocês fizer esse questionamento, seriam as seguintes. Eu sou um pouco feliz. Outros, ah, eu sou mesmo infeliz. Estou aqui hoje para ter gosto de ouvir tão somente. Eu acreditava ser autossuficiente. Para esse último, eu acreditava ser autossuficiente, quem de nós já teve a oportunidade de vir à casa pela primeira vez, ou revisitar a casa pela dor. Poucos vêm pela dor, né? Pelo sentimento de esclarecimento. A verdade é que a maioria de nós aparecemos aqui porque acreditávamos ser autossuficientes, e eis que nos aparece a dor, o de sabor, o orgulho frio, a depressão, doenças de ordem psicológicas e orgânicas de todo o mundo. Às vezes até uma perda material que nos faz repensar a respeito da vida que vivíamos antes e aquela pela qual devemos viver a partir de então. Então, veja, temos alguns palavrões, alguns disseram, ah, eu sou um pouco feliz, eu sou infeliz, eu sou aqui porque eu gosto de ouvir a palestra, me acalto, me tranquiliza pela semana toda. E aqueles que dizem, eu achava que eu era o suficiente, é por isso que estou aqui, eu estou precisando de tudo. E qual que é a proposta, nós, nesse questionamento? Desse autoconhecimento, desse conhecer a ti mesmo, de entender a nossa infelicidade. Entender esses nossos problemas que nos acarregam a infelicidade. Esses problemas que nos traz a religar a Deus. Religiando isso, é a religação a Deus. E ter a certeza de que nós não somos autossuficientes, ou seja, precisamos de Deus. Precisamos de Jesus. Ajuda de benfeitores espirituais no tempo todo, de nossos mentores, precisamos de inspiração, de sustentação. Por que fazer o evangelho para o lar? O entendimento é o evangelho, porque esse prelimar de conhecimento vai lidar com os leões lá fora. O leão nosso de cada dia. Não o palmoço de cada dia, o leão nosso de cada dia. Aquele leão que alimentamos dentro de nós, e que muitas vezes nos engole, porque alimentamos a vaidade, o orgulho, o risco, o prazer desefêndrio da carne, do prazer, da demonstração exagerada, da bebida. E eis que chegam as consequências desses nossos atos, dessas nossas escolhas. Aí lembramos que existe Deus em nossa vida, que Jesus está ali estendendo os seus braços a nós. Aquele mesmo Jesus que viramos às costas no passado, está ali aguardando a gente no ponto em que nós o fechamos. E o mentor então nosso, incansável o trabalho que Ele faz. Porque o nosso sucesso é o sucesso dele. É um pai que revela por todos nós o tempo todo. E de que maneira eu posso me aprimorar, reconhecendo que eu não sou autossuficiente? De que maneira? A luz do Espiritismo. Isso significa, gente, a luz de uma fé raciocinada, similurgias culturais. Uma fé verdadeira, inabalável. Uma fé que tem condição de encarar todas as fases da humanidade, frente a frente. como diz Cateca, diz Cateca, como se encarar aqui. Uma fé que progride a cada dia, com a própria ciência progredindo. É com essa fé que nós conseguiremos devolver. Cansamos já daquele auto-engano em se acreditar salvo por medos rituais, por uma presença pequena e geralmente de forma distante dentro de um tempo religioso, quando eu mesmo, criança, ia até a igreja pra cumprir a minha tarefa dominical e semanal ouvindo o latim do padre que a mãe entendia e acreditava que dessa forma estaria livre e férrea. Isso não serve mais pra nós, pra nós que estamos mergulhados numa era de conhecimento. Uma era em que você vai na internet e você procura todo tipo de conhecimento que você quer, você visita qualquer museu do mundo, você tem acesso a todo tipo de história da unidade em todos os idiomas. A era do conhecimento não nos permite mais se impriminar em matismos irracionais. Com esse entendimento, não aceitar por aceitar, não aceitar as coisas do que eu estou dizendo a vocês, mas compreender bom senso, razão e lógica, bom senso, razão e lógica. a partir dessa maturidade que frente à religião nós vamos perceber um mundo diferenciado. Isso que eu disse até agora foi uma melhor introdução pra entender se nós somos realmente felizes. E nessa introdução eu já posso dizer de forma categórica que todos nós temos o nosso quinhão de amargura, de desamor, de maior ou menor grau, justo ou injustamente na nossa visão. O passo seguinte, como viver com essas contrariedades da vida? O passo seguinte é como extrair o melhor da vida mesmo com algumas quedas inevitáveis que nos reservam essa trajetória de encarnação. Encarnação reparatória pra que ninguém aqui é missionário e acredita que está fazendo favor do planeta estar aqui e ser existido. Não. Estamos aqui como devedores. Nós estamos pagando os nossos erros em 24 encarnações sem juros e sem correção monetária. Eu vou ter 24, eu sou um homem. brincadeira. São diversas, centenas, nós vamos pagando um pouquinho. Há uma moratória toda que Deus nos permite para que possamos preparar os nossos livros. O problema é somar mais vidas nesse mais trajetório. É bem a contabilidade do nosso dia. Nosso dia a dia. São três contos que eu quero desenvolver com você a respeito da felicidade. Se ela realmente é neste mundo. Se ela realmente nos pertence. O que devemos entender por princípio? Primeiro ponto. O que devemos entender por princípio? O princípio é o nome mesmo do sujeito. Onde tudo começa. É a base. É a base de tudo. É de onde tudo começa. Não somos um corpo com manifestações espirituais como eu havia dito. Mas somos espíritos em experiência carnal. Esse é o primeiro princípio que vocês entendem. A carne é secundária. O corpo físico é secundário. Primordialmente o espírito deve prevalecer. Porque é ele que vai continuar imortal. E é para a espiritualidade que iremos sem os nossos livros, sem as nossas casas, os nossos títulos e as nossas somas financeiras. levaríamos as nossas conquistas morais, as nossas somatórias e as nossas subtrações nas relações humanas. Ou seja, eu diria que nós estamos encarnados, mas somos espíritos. Estamos em um estágio. Somos, não. Isso não é estágio. É permanente. Estamos encarnados, mas somos espíritos. lembre-se sempre disso. Nas suas ações, pense nas consequências dela, não só nessa vida, mas no que virá depois dessa vida. Eu faço também uma certa analogia quando se trata de encarnação, que aqui estamos em um estágio escola. Para alguns, uma penitenciária. O que seria essa escola? Aprendizado. Estou ali, tem o professor, tem as provas do dia a dia. Quem vai fazer essa prova? É o professor? Você já viu algum aluno, alguma escola que é o professor que faz a prova para o aluno? Ele tem os ensinamentos cada dia, na nossa vida, cada dia de ensinamento, e tem momentos que ele tem que ser avaliado. São as provas. A vida é assim. Tem os ensinamentos a cada dia. que vejo aqueles que têm olhos para ver. Mas vai chegar aquele momento da nossa vida, da nossa avaliação, a prova. E sabe o que a gente quer quando tem a prova? que Deus nos ajude, tire ela do nosso caminho. Alguém já viu o aluno pedir para o professor fazer a prova para si? Cabe a nossa prova. E é nessa prova que vamos comprovar se realmente aprendemos os ensinamentos. Passando por ela, pois bem, seguimos os próximos anos, as próximas encarnações e novos ensinamentos e novas provas. Afinal, não será possível em um capítulo aprender tudo. Temos cada ano escolar uma evolução de ensino. E a cada ano novas provas. E a cada momento oportunidades de ensinamento. Mas só vamos estar dizendo a ponto de tempo que seja aqui uma escola máxima, na verdade, uma penitenciária. E pode ser assim, dependendo da sua história, das suas necessidades de reparação nesse histórico passado. Então, são três pontos até então nesse desenvolvimento de espírito e de espírito e de espírito a cada uma. Transitoriedade e transitório dessa carga que nós estamos. não eterna e temporária. Vida material, portanto, é passageira. Nossas flores, os nossos problemas e decepções também são passageiros. Porque, geralmente, ela vem de ordem material. Ela sai das nossas necessidades materiais, incluindo aí o egoísmo, que é o cultivo do egoísmo, não é? É o cultivo do ego, do ego, do orgulho, tudo voltado para a necessidade de conquistas no planeta Terra. Vem, desencarna, onde nós desencarnamos, o futuro, vida espiritual e esperança. Exemplo, muito bonito de tudo isso, André Luiz. esteve aqui, errou, foi passageiro, voltou. Se depara com algumas situações, tirou lucros eternos de perdas temporárias, que é uma expressão que ele traz na vida cristã. Ele tirou lucros eternos de perdas temporárias e, na espiritualidade, refei o seu presente para um futuro negado. Ou seja, trouxe mais esperança não só a ele, como Espírito em evolução como a todos nós que temos a oportunidade de a cada dia reparar os nossos erros. A perspectiva do futuro, entendo vocês, de uma vida futura após a morte, é o que justifica os preceitos morais de Jesus. Veja o que eu quero dizer, isto é muito importante. Se eu chegar até uma terapista e convencer de que ele precisa amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dizer a ele que Jesus é o bom da vida que com ele jamais vir mais passará fora e ser evangelizado de nós. Dizer a ele que ele tem que ser humilde, que ele tem que pensar no próximo, ser caridoso e falar que não me importa com isso porque essa vida é única. Eu tenho que aproveitar ela, trocar pedindo, viver o momento. Não existem consequências com a morte que acaba. sem uma perspectiva de vida futura é muito fácil preconizar o hedonismo, o presente, o terra-terra, o desenvolvimento e esquecer o que há de consequências pelo deslegramento moral. Para que moral? mas já com as perspectivas de Jesus de que o reino não é de Senhor, de que o reino do céu serão herdados, será herdado para dizer como aqueles que são mansos e pacíficos, aquele que faz a vontade do meu Pai, eu estou dizendo vale a pena fazer o bem, vale a pena cada dia tentar se auto-avaliar, se auto-conhecer, se perdoar, ter culpa e com a culpa tentar reparar, porque quem repararia se não houver culpa, a culpa é da reparadora, se tem culpa porque entende que existe, que houve conduta, conduta desviada do vivo. A ciência de Deus do Pai, dizer, é a certeza da transitoriedade da vida material e a certeza da vida futura da estruturalidade. Vale a pena trabalhar cada dia nessa nossa existência, para conquistar valores morais, espirituais, esses valores que levaremos conosco em nosso passamento. Então, esse é o princípio essencial para tentar justificar a felicidade que há de nós, a felicidade que há ao nosso redor. Eu sou feliz, eu posso ser feliz, se eu tiver como princípio a ideia de que estou aqui profundamente, estou conseguindo conquistar valores morais, porque voltarei para a parte espiritual. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo, como é a nossa vida atual? Eu falo mesmo de vida material, eu vou procurar como é a nossa vida atual. Como é a vida de vocês? Como está a vida de vocês? Entender o momento atual da nossa vida, fazer uma auto-reflexão, o que é muito difícil atualmente, devido a correr do nosso dia-a-dia, dos nossos problemas materiais, trabalho, família, trânsito, e assim não temos tempo nem para o lazer com qualidade. Mas é importante essa reflexão, é importante essa meditação a respeito de como está a nossa vida atual. Temos problemas, esses problemas nos tornam felizes? Claro que sim. Quem disse que não é para sofrer quando há sofrimento? Quem disse que não é para sofrer uma lágrima do Senhor e como há a ação paraíso? O sofrimento inerreparador muitas vezes nos permite nos tornar introspectivo, pensar sobre a vida nos auto-abaliados. Mas quais são as causas externas que estão ao nosso redor e que nos tornam infelizes, que nos fazem muitas vezes vir aqui hoje abrindo mão de outros afazeres sociais? problemas familiares é provável filho, companheiro, mãe, pai, etc. Falando de vocês é um problema familiar. Profissionais insatisfação quanto ao trabalho, insatisfação quanto ao salário, um problema com o chefe, um problema com um colega de trabalho qualquer, uma desilusão, uma preferição ao que o vale no trabalho, pode ser. E problemas financeiros nem se fala, nascemos já com problemas financeiros mesmo sendo muito livres, muito rico, claro, quero dizer, em potencialidade, podemos tantas coisas, a riqueza não se emerge em questão monetária. E outro ponto, o que nos torna infelizes? Quais são as causas, outras causas que nos tornam infelizes? a perda de gente e a separação desses entes, a saudade, a doença, sim, isso pode nos tornar infelizes. E causas internas, eu falei das externas que vão nos impregnar e as internas que estão dentro de nós mesmos, quais são essas causas? Espírito imperfeito, somos, temos limitações, temos, é a incapacidade de lidar com o sofrimento, com os problemas, com as adversidades da vida, é uma baixa tolerância, frustração e contrariedade, isso é a síndrome do narciso, a mitologia do narciso, se nós tivermos uma fila pela frente que nós devemos encarar, nós reparamos nessa fila, como uma afronta, o trânsito, uma afronta, alguém que não concorda com a nossa opinião, isso é uma afronta, isso é narcisismo, são um desvio de personalidade, uma degeneração, é uma incapacidade de lidar com os problemas e com o vínculo social, se é um entero insatisfeito, as pessoas vão não querer estar ao seu redor, porque é a melhor reclamação o tempo todo, e nós agravamos esses problemas dentro de nós, mal-resolvido, de não lidar com as adversidades da vida, de que forma? Escolhendo a melancolia, muitas vezes a depressão, a depressão que é aquela doença da alma, que está associada a muitos fatores espirituais, mas eu não quero aqui reduzir uma doença tão complexa, mas está essencialmente ligada à nossa percepção de vida com espíritos, a desistência revolta muitas vezes, esses problemas externos e essa nossa incapacidade de lidar conosco mesmo, com as pessoas a nos preparar, com a experiência da vida, nos habilitar com as adversidades da vida, em síntese, pode nos levar então à depressão, à melancolia, à revolta, a desistir de tudo. E o certo, diante disso tudo, que nem no ouvido da violência perderá. A luta será redentora, mas haverá luta. Teremos que recomeçar, nessa mesma vida, haverá tempestades para nos assolar e nos chacoalhar ou em outras vidas nem começando de onde estagnamos. Interessante que alguns frados espíritas diriam, diriam, é caro, o que passa na sua vida é caro. Caro é uma expressão trazida dos hindus, da religião hinduísta, que é você planta, você colhe, você tem uma ação, você tem uma reação nessa ação, não é? E você vai acabar tendo que responder por tudo isso, ser dotado nas próximas existências. Responder a erros cometidos no passado. Então, as pessoas pensam, eu estou sofrido demais, mas tem esse caro que eu fiz no passado. Não, é invigilância. Porque a maioria dos nossos males nessa vida, elas decorrem da nossa invigilância dessa mesma vida. Os Espíritos falam isso. Que 10% você pode atribuir a proibição do passado, os outros 90, é escolha que nós fazemos nessa vida. Recordamos, reencarnamos, prometendo muitas coisas. Fazer o bem, ser uma pessoa mais caridosa, aceitar mais do próximo, aceitar a experiência, a vida como ela é, as pessoas como ela são. Reencarnamos, enfim, e a nossa trajetória é totalmente desesperada. o nosso planejamento encarnatório é redirecionado a cada momento. Não é caro necessariamente. Portanto, é invigilância. Um porai de vigiar. O capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 4 mais precisamente, fala de outras vidas, podem ter origem nos nossos problemas. Então, é uma profeia, né? Acho que tem que afastar um pouco isso aqui, né? mas eu seria que a gente vai passar um pouco. Tá, sem problema. Melhorou, né? Pronto. Pronto. Pronto? Todos estão vendo? Ótimo. Isso aqui foi uma parada técnica, tá, gente? Pra vocês refletirem, pra vocês expirarem fundo, né? Pra vocês expirarem um pouco enviado no meu coração de casa. Porque tá patente, né? Tá tenso pra mim, também eu sei. Você sentindo aqui a responsabilidade do meu carma, na verdade, é a minha vigilância de caráter. Mas, como eu tava dizendo, com relação a isso, da minha vigilância, no capítulo 4, aliás, no capítulo 5 do Evangelho de São Espiritismo, item 4, precisamente, ele fala que de outras vidas podem ter origens nos nossos problemas. É verdade. Aliás, a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações sucessivas, nos dá muitas respostas. Olha, se não fosse a reencarnação, eu não conseguiria compreender melhor. como se de repente eu fiz o gravador. Aqui você, eu vou parar. De repente é ele, vamos ver. Sem problema. Acho que agora ficou da câmera, Vamos falar um pouquinho. Eu tava dizendo com a questão da pluralidade das existências. Sem ela, a gente não conseguiria conceder tantas dificuldades. Não é verdade. A gente não conseguiria entender por que estamos dentro daquela família, porque eu tenho aquele chefe, porque eu tenho aquele filho, porque eu sou como eu sou. Ou seja, eu sou o resultado de uma história preguessa, de várias vidas. Isso, não tenha dúvida, é algo que nos envolve, nos dá uma fé associada. Então, muito do nosso problema dentro dessas causas externas e internas está associada à vida passada. Não tem a vida. Não tem um problema disso. Porém, como eu disse, muitos de nossos problemas, para não dizer que a grande maioria desses nossos problemas tem origem na vida atual. Orgulho e missão, desejos limitados. Aí vem a história da ação e reação nessa própria vida. as escolas que eu fiz há dez anos atrás, vinte, que eu fiz ontem, já estavam me sentindo agora. Então, veja, a pergunta é, eu sou feliz, eu sou infeliz, eu sou mais ou menos feliz? Depende, o que você tem feito na sua vida? O que me reserva o futuro? O que você está fazendo com o seu presente? Desavisar que todos nós defendemos, né? para superar os problemas que nós temos ao nosso território? Aí a gente fala assim, eu vou conquistar fortuna, posição social e poder. Algumas até conquistam, né? Outros falam, porque mesmo conquistando a fortuna e o poder, persistem os problemas, né? Porque essa história de ter fortuna, poder, posição social, é a falsa concepção de autossuficiência. porque ninguém é mau suficiente no planeta em que vivemos. E não é errado buscar bem-estar material, está no meio do problema isso lá. Zaqueu era rico, ele pode ser digno da sua riqueza. Jesus falou, é mais fácil, né? Um rico, um camelo passar na agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele se deixa levar para as paixões, mas o rico, ele tem uma função social e entre as suas funções sociais é produzir riqueza para a humanidade, progredir na humanidade. Isso não é errado, mas o eu é, no meio da fortuna, do poder, entender que é autossuficiente e está imune aos problemas externos, entre os quais doença, perda, problemas, até mesmo a perda financeira que pode acarretar ao rico, que pode perder, problemas internos de satisfação mal resolvidas, né? Problemas diversos, nós temos muitos aí pra citar. Mas, assim, você vai chegar à conclusão que mesmo com tanto poder eu continuo com os problemas. Os ricos não teriam problema. Quantos choram nesse momento por um problema específico, independente da etnia, da condição financeira, da cor da pele. Outro ponto é, para superar o problema, não conquista riqueza ou satisfação da aquisição de bens materiais. Quer dizer, é o avesso disso. Eu não vou conquistar a riqueza e também eu vou buscar satisfação e aquisição de bens materiais. aí você vive uma vida de renúncia de si mesmo, de poder progredir, de se autoconhecer, procurar conhecimento. O fato é, gente, por orgulho e ambição, esses desejos limitados, não tem o lugar certo para bater a porta senão àquele que não está junto a Deus. Seguir o exemplo de Jesus, se fortalecendo a cada dia, preparar o que deve é, fazer o seu bem a cada momento, não se omitindo diante das grandes questões da vida, sendo caridoso, esquecendo a maledicência, você explica? A maledicência é algo que dá um saborzinho à nossa boca, não é? É algo satisfatível. Uma estratégia para evitar a maldicência, você vai começar a falar da pessoa esqueci, não é esqueci, esqueci o que eu ia falar e supera isso. É a única maneira que eu faço porque qualquer um de nós estamos em vidas espirituais e não é com a conquista material que vamos superar esses problemas. O mais rico e outro detalhe, você procurar muita riqueza, você vai ser o mais rico do Sul Interno. Isso é uma coisa que eu vejo dos meus avós, já. Ah, eu estou a procurar riqueza, posição social, enfim, bens materiais, aquisição delas, mas o que nós vamos conseguir ser o mais rico do Sul Interno? A síntese de tudo isso, essa segunda questão que eu trouxe de avaliação como é a nossa vida atual. A nossa vida atual é cheia de problemas interno e externo. E por quê? Para secar, pode ser carne, mas também fruto de invigilância nessa própria vida. Como eu devo combatê-la por meio de conquistas materiais? Não, pela conquista espiritual, se enriquecendo com o Espírito. Descobre-se, então, nessa procura de conquista, futuro, coração social, descobre-se, então, que a felicidade não é encontrada na satisfação material. É um estado de espírito de como encarar as adversidades de um mundo que ainda serve para a escola e para nós pertenciar. repito, nós vamos descobrir, se alguém ainda não descobriu, descobrirá, que a análise da nossa vida é atual, que ainda nos reserva de sabores, nós vamos descobrir que a conquista material, a posição social, não vai encobrir a nossa infelicidade, não vai suprir o nosso vazio existencial, o que vai realmente superar isso, o que vai fazer com que tenhamos uma satisfação de estar aqui hoje, respirando, enxergando, ouvindo, interagindo, andando pelos nossos próprios pés, o que é saber que estamos passados aqui, que somos espíritos em crescimento, seja lá o que nos reserva a vida, tenha uma explicação para o nosso aprendizado. E, ademais, a vida não é só espinhos, aquele que se volta apenas a ver espinhos, ele fica um especialista nisso, pode ter só luz, flores, que vai tentar achar uma escuridão no meio dessa luz. Então, cuidado para não serem especialistas na escuridão. Lembre-se de uma passagem de Jesus em que havia lá um cachorrinho, cujo o povo estava em estágio de putrefação. Ou seja, estava em decomposição como é com a lei biológica, nada demais. E, em virtude dessa lei biológica, nas bactérias ali, na carne, havia um odor desagravável. os apóstolos passaram o lar desse cachorrinho, desse corpo, desse cadáver, em virtude da visão que não era agradável e, por isso, devia ter um pouco cheiro, o cheiro não era agradável. Jesus não perdeu a oportunidade de lhe ensinar algo muito bonito, chegar próximo ao cadáver e dizer que lindos dentes tinham esse cachorro. isso demonstra que nós podemos enxergar luzes, ainda que nos pareça apenas escuridão, é ser otimistas em momentos difíceis da vida. Isso é conquista espiritual, conquista que não se faz com posição social, não se faz com conquista de fortuna, é a conquista de você mesmo como os filhos de Deus, sem terça divina, potencialidade divina, milagres de Deus que somos todos nós. os problemas e os sabores persistiram, não sumirão com uma imagem, somente com a conquista de amor verdadeiro, amizades e interesses, compreensão para consigo e para com os outros. Então, a pessoa, às vezes, é muito dura para com os outros, é dura consigo mesmo, é superébito, exagerado, é uma pessoa infeliz, ela tem que se reconquistar, se perdoar mais para perdoar o próximo. entender as amizades verdadeiras sem interesses políticos, sem interesses de vantagens imediatas do meio dessas amizades, buscar o amor verdadeiro, o amor fraternal, o amor que não escolhe sexo, religião, que não escolhe posição social, o amor incondicional, é se compadecer, é se inflamar diante de uma injustiça, é se inflamar de caridade quando vê uma pessoa em estado de pergúria e se comover, se mover a ajudá-la e não dizer não me interessa, não me importa, o problema não é meu, o problema é de todos nós, é o que nos proporciona o equilíbrio para passar pelas provas. Lidar com os problemas alheios, ajudamos, vai fazer com que nos gabaritemos, nos crescemos, nos construímos para lidar com os nossos próprios problemas. Quanto mais difíceis forem essas provas, gente, tenho certeza, maior será o nosso dimérito. O aluno mesmo é o exemplo disso, né? Quanto mais difícil a prova e ele conseguir o êxito, maior será a sua vitória, a sua glória de ter superado essa prova. Para que atingimos isso? Para que atingimos esse estágio? é com a nossa alma que devemos trabalhar, transformando os nossos vícios em virtude. Veja, transformando e não anulando os nossos vícios. Entendendo, se autonalizando o homem velho que há em nós, o nosso egoísmo de cada dia, o nosso orgulho de cada dia, a nossa vaidade que vem de vacuidade, que vem de vazio, entender isso para transformar em virtude. Não aquela virtude que vai nos alçar a gentilidade, porque na natureza não está salvo. Eu não sei o que é humildade, mas eu sei o que é orgulho. Eu não sei ainda o que é desprendimento, mas eu sei o que é egoísmo. Eu ainda não sei exatamente o que é o amor, mas eu já soube o que é o ódio. E é nesse ódio que eu sinto que eu vou pegar esse vício e tentar transformá-lo num amor. Por isso que vem a transformação e não a anulação, porque é por meio da churidão que eu vou começar a procurar a luz, entender a luz necessária que eu devo acender em nossas vidas, em minha vida, na vida de vocês. Isso é o ponto, o segundo ponto que eu encerro agora, que é como é a nossa vida atual. Nossa vida atual é de cheia de oportunidades, de se reconhecer com vícios e transformá-los em virtude. Conhece a ti mesmo, disse Sócrates. O terceiro ponto e o último é o que devemos esperar da vida futura. Então, fez o início de princípio, nós como seres espirituais em essência, o segundo ponto é nós como seres ainda com vícios, os quais precisam ser transformados em virtude, pessoas com problemas, mas é verdade, mas tirar dessas perdas temporárias, desses problemas atuais em que vivemos, lucros eternos. E aí que entra o futuro, os lucros que serão eternos. O que devemos esperar da vida futura? Um paraíso? Um paraíso de ociosidade? Não. Privilégios estão poucos, porque o Espírito é que vai ter lá o privilégio, não terão. Cada um se mede os seus méritos pelas suas conquistas morais e o bem que tenha feito a humanidade a si própria. Recompensas materiais? Jamais. Recompensas materiais? Não. Lembre-se do André Luiz lá do nosso lar. O que ele era lá? Médico? Não. Para limpar o chão. Humildade. O governador colocou a recebê-lo de joelho, agradecendo a vida do André Luiz, mostrando para ele o valor da humildade, que ele ainda desconhecia. Mais uma vez, o que devemos esperar quando falo o futuro? Respondo com outra pergunta. O que nós estamos fazendo da vida presente? O que o nome já fala? É um presente. O futuro é o nosso presente? Quer que eu leia a sorte de vocês? Eu não leio. Me fala o que vocês estão fazendo na sua vida atualmente. Eu vou fazer uma consequência lógica, racional, do que vai acontecer. Pode não acontecer? Pode. O amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos redimir a cada momento. O futuro é o nosso presente. Refazemos todos os dias os nossos destinos. Estamos, André Luiz, e vamos ser dois irmãos. Somos refazedores de nosso destino a cada dia. Não existe destino, existe planejamento que encarnatório, planejamento que se muda a todo instante para melhor, para melhor, livre a livre. Você planta um espinho, não colherei flores. A parábola da figueira é um exemplo. Que a árvore não estava produzindo os frutos, só ela acabou secando. Somos nós, nós geralmente secamos, porque nós estamos frutificando as nossas potencialidades nesse seio social que vivemos. E o pior é a parábola dos talentos. Encarnamos com possibilidades de trabalhos espirituais, de interlocalidade, de trabalhar em provo próximo. O que a gente faz enterrando de talento na terra? Servo, mal e preguiçoso, diria o patrão que nos deu talento para ser multiplicado. Que fizesse a sua encarnação. Enterrou ela, estagnou-se. E é importante que vocês livrarem também da semente. Falar, eu sou muito pequeno, eu não sou capaz de tantos trabalhos assim. Pensa numa árvore, qualquer. A árvore maior que exista no mundo. Como que ela começou? De uma sementina. Somos sementes, é verdade. Somos tão pequenos, é verdade, somos tão infantis espiritualmente, nem a glória desses dias, é verdade. Mas toda a árvore começou de uma semente. Até quando devemos expiar faltas do passado, gente? Podemos modificar para não perecer pela mesma espada com que eu feri no passado? Temos que cortar o ciclo de vício. Já feri, não quero ferir novamente, não quero ser vítima de outro experimento, eu vou cumprir a multidão de pecados pelo amor. e o exemplo disso também tem os livros do André Luiz, muito rico, um exemplo, do missionário da Lusca, que tem uma encarnação preparatória entre pai e filho. Sempre olhos, ali, envolvidos, né, de outras encarnações, não existe vítima em algoz, eles se revezavam. Chegou um ponto, virar com o pai e filho, aprender com amor, um amor paternal, um amor que vai cumprir todos os pecados e malos construídos a custa de um tanto ódio. Precisamos chegar a esse ponto? Pode ser que sim, mas essa encarnação que vem gravando no livro, depende também da boa vontade de ambos de tentar se transformar para mim. A conclusão, gente, que é o que devemos esperar na vida futura, é o que nós fazemos no nosso presente. e a conclusão desses três pontos essenciais do princípio sobre a nossa vida atual e sobre o nosso futuro, ou seja, nossos princípios espirituais do passado seguindo, nossa vida atual e o que esperava no futuro, é, perdas temporárias, belas, terá lucros eternos, aprender com amor e aprender com a dor. que a felicidade ainda não é desse mundo pode até ser a felicidade que nós esperamos plenamente, porém, devemos buscar por meio de nossa evolução, permitindo que com a reforma íntima o planeta deixe o mal e conquiste a categoria de planeta feliz. Não se faz sociedade justa sem homem justo e abispoatão, não é? Emmanuel também fala nisso, ele afirma nisso constantemente, o planeta ele somente será feliz quando houver pessoas felizes e somente poderemos conquistar por meio de nossa transformação, entender o nosso papel aqui e o papel da felicidade. E, por fim, Emmanuel fala que em meio de grande noite acenda a nossa programação. Se há muita escuridão ao nosso redor, acende a luz que há em si. De luz em luz o planeta se iluminará, gente. Eu lembro da semente novamente e vocês vão falar não, mas é uma escuridão muito intensa. Eu sou uma vela acesa. Pensem vocês numa escuridão e naquela vela acesa. ela é muito significativa, não é? Ela faz um efeito muito grande que seja apenas uma vela, mas eu não tenho dúvida que tiver em vela como eu disse que o planeta será iluminado por cada um de nós. E tudo começa da sementinha para se tornar uma árvore fantosa. Faça-os, fortificar em cada um de vocês o que Deus criou em nós, que é a possibilidade de crescer, ajudar, evoluir sempre. Eu agradeço a atenção de vocês e que Jesus nos vença nessa traditória. Mestre amado, nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento. Senhor Jesus, ser conosco para que através da mediunidade e que todos atentos possamos fazer o melhor uso possível, para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior. Ser conosco, Senhor, na palavra, nas atitudes, nos fatos e no trabalho, que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e ternura. Ser conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Amém. Amém.